No Matão, né? E eu nunca, eu vim saber que o Bosque Maia, o nome Bosque Maia muito tempo depois, porque eu conhecia como Matão. E fazia piquenique na minha adolescência. Tinha uma, a mãe de um amigo meu, grande amigo meu, o Sandro. E aí ela falava assim, vamos fazer piquenique. Aí juntava no sábado e a gente ia pro Matão fazer piquenique e andar de pedalinho, né? Ah, legal. A gente andava de pedalinho, então eu ia... A lagoa que existia lá, você chegou a nadar? Não, não, na lagoa lá não. Mas nas lagoas que tinha atrás do Parque Secap eu já cheguei a nadar. Você lembra disso? É lá na região do Secap. Atrás, atrás do Rio Baquerivu? Não, ali eu não ia. Então, ali tinha várias lagoas na realidade, né? Atrás da Todge. É, atrás da Todge ali, né? Tinha várias lagoas. Eu ia muito aqui atrás do Matadouro, que era mais pra cá, né? Atrás do Matadouro, né? Ali atrás do estádio, que eu avante a Irmolina, aquela região. Sei, 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 sei. Porque estava no centro, a gente saía já em direção reta, né? Então, a gente ia muito lá nadar. E você já ia para o outro lado. A gente já ia para o outro lado e... Então, aprendeu a nadar nas lagoas, como toda molecada da época. Olha, para você ter uma ideia, eu vou te falar uma verdade, viu? Eu não sei nadar. Puxa, amigo. Até hoje eu não sei nadar. Tanto que eu vou na praia, eu fico só olhando, né? A minha diversão na praia não é entrar na água. A minha diversão é com a minha... Minha cadeirinha, o guarda-sol e uma caixinha de escola, né? Oh, isso é bom. Então, isso pra mim... E uma cervejinha artesanal... Levantamento de copo. É, uma cervejinha artesanal, que eu gosto muito de cerveja artesanal, né? É. Então, tem... Inclusive, meus alunos me dão muita cerveja. Eu agradeço a todos os meus alunos que estão assistindo aqui. Mas eu gosto muito. Então, a minha infância foi assim. Foi uma infância de brincadeira saudável. Você entendeu? Saudável. Estou vendo aqui. Foi muito legal. Que bom. E os bailinhos da época? Como é que eram os seus bailinhos? Ah, mas não tinha muito bailinho, sabe? É. Os bailinhos eram na casa das pessoas. Era na casa dos vizinhos. Então, a gente juntava umas molecadas, na época, ali na Vila Barros. Porém, está no tempo na Vila Barros, né? E aí, o que acontece? Os bailinhos, né? Como é que é? Os bailinhos eram na casa dos vizinhos. Olha, tem se curtido. Aí, o que acontece? Nós, vai ter bailinho na casa de não sei quem. Juntava todo mundo e ia no baile, na casa da pessoa. Nós íamos lá na casa deles. E era o famoso bicão, né? Não era convidado, não era nada. E ainda saia fazendo bagunça, você acredita? Porque a gente apertava as campainhas e saia correndo. Sem contar que sempre tinha... Eu era meio esquisito, assim, em umas ideias, sabe? Sim. Eu pegava esparadrapo, durex, aquele bem colante, e tinha aquelas campainhas de sirene, sabe? Rapaz, a gente colocava lá e ficava apertando e saia correndo. Ou então, fazia uma coisa pior ainda, meu. Comprava bombinha e jogava bombinha na casa dos outros. É, isso eu fazia. Quer dizer, coisa de moleque mesmo, né? Mas o que acontece? Eu falo assim, eu tive a minha infância, né? Era uma maldade bastante... Assim, de pequena monta, né? É, então, mas hoje se for fazer isso, é arriscado você tomar um tiro, né? Hoje já não dá para fazer esse tipo de coisa. Mas foi uma infância muito legal, muito legal. Que bacana. E na área central? O que que quando você vinha para o centro aqui, geralmente no lazer, o que que você procurava fazer aqui? E como é que você via a cidade naquela época? Então, naquela época, a gente não saía muito assim, para longe, as mães ficavam um pouco com medo, né? Sim, mas tinha vezes... Mas tinha vezes, nós íamos na Praça Getúlio Vargas, que é um pouco diferente do que é hoje, você entendeu? Nós curtíamos ali a Praça Getúlio Vargas, a própria Dom Pedro ali, a gente passava por ali. Então, ficava só nesse pequeno perímetro ali. Cinema você não frequentava? Cinema, frequentava cinema, eu frequentei o Cine Star, logo que ele inaugurou, acho que, se não me engano, foi em 1974, uma coisa assim que inaugurou o Cine Star. Mas a gente ia diversão, o cinema que tinha era o Cine Star, não tinha outro. Como é que era Guarulhos para você? Como é que você via Guarulhos? Muito diferente do que é hoje? Está muito mudado? Guarulhos mudou muito. Onde você acha que mudou? Guarulhos mudou muito, principalmente nas ruas, praças, no centro, a Dom Pedro, a Praça Quatro Centenário, que totalmente remodelada, que a gente sabe. Na época tinha também onde era a garagem de ônibus, não tinha tiradentes passando, e era totalmente diferente. E eu achava que, antigamente, era mais bonito. Eu achava que era mais bonito. E aí